O ônibus tá lá no sinal, que nem sim city O ônibus sai do cruzamento, envia a esquerda, que nem sim city Que nem sim city Tem sim city Vale uma lã do cartão no sinal, tem sim city Vale uma lã do cartão no sinal, tem sim city O motorzão, motorzão novinho Esses novos da Mercedes tem uma disposição do caramba. Esses novos da Mercedes tem uma disposição do caramba. A gente 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 tem uma disposição. A gente tem uma disposição do caramba. A gente tem uma disposição do caramba. A gente tem uma disposição do caramba.